O Superior Tribunal de Justiça decidiu que associações precisam de autorização expressa dos associados para solicitar medicamentos fabricados no exterior. Quem sofre com uma doença rara sabe como é difícil conseguir medicamento no Brasil. Para dar fim a esse sofrimento, a solução para muitos pacientes é recorrer à justiça. Como o Marcos, que é portador de uma doença rara e há quatro anos enfrenta uma batalha para conseguir o medicamento, que custa 90 mil reais por mês. Por ano, o gasto com remédio chega a 1 milhão e 200 mil reais. Ele conseguiu o direito de receber o tratamento por meio de uma liminar. Na verdade, nós nos socorremos do judiciário para poder viver. Ou você toma o remédio e vive, ou você não toma e morre. Então, na verdade, o juiz está decidindo sobre a vida e a morte das pessoas quando ele está decidindo uma possibilidade da pessoa tomar um remédio que efetivamente no exterior já está em registro. A justiça também foi a esperança de pacientes que sofrem de asma alérgica. Isso porque a Associação Brasileira de Asmáticos de São Paulo entrou na justiça pedindo para que duas operadoras de planos de saúde fossem obrigadas a fornecer o medicamento que trata a doença. No STJ, o ministro relator Vilas Boas Cueva até reconheceu que é legítimo o pedido da associação, já que o objetivo dela é dar uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Mas o relator observou que a entidade precisa de uma autorização dos associados para mover a ação. Para esta advogada, essa é uma forma de garantir que os interesses dos pacientes sejam cumpridos. Se não tivesse esses requisitos, é como se o associado passasse para a associação um cheque em branco, que ela poderia cobrar ou depositar da forma como ela quisesse. Para que haja uma representação, um processo, ela precisa atender alguns requisitos. E esses requisitos é regular a representação. Tem que ter um propósito, um fim e tem que representar os interesses dos associados. O ministro ainda destacou que, embora o medicamento seja produzido fora do país, ele tem registro na Anvisa, ou seja, é nacionalizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.